Fala meus queridos, hoje o vídeo a gente vai falar sobre as duas câmeras que recentemente estão dando o que falar aí, mais especificamente a Pocket 6K da Blackmagic, que veio aí na calada da noite, lançando uma excelente câmera, e também a Pocket 4K, que já está aí no mercado há um ano mais ou menos, que também é uma excelente câmera, e que no vídeo anterior, quando eu falei um pouquinho mais sobre a 6K, eu falei para vocês que uma câmera não veio para substituir a outra, a 6K não veio para substituir a 4K, porque as duas tem coisas excelentes, e talvez a 4K possa até ser melhor do que a 6K em alguns cenários, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes de você sair já colocando a tua compra lá na 6K, assiste esse vídeo até o final, para você saber exatamente qual das duas câmeras vai ser a melhor opção para a tua produção, para o teu projeto. E bom, a primeira coisa, quando a gente fala da Pocket 4K e da Pocket 6K, a gente tem que lembrar da montagem e do sensor. Então, a montagem da Pocket 4K é uma montagem micro 4 terços, enquanto a montagem da 6K é uma montagem Canon EF. A variedade de lentes que você vai poder utilizar na Pocket 6K é muito menor do que na montagem micro 4 terços, porque você pode utilizar inclusive as Canon EF na micro 4 terços, você pode utilizar lentes Nikon, você pode utilizar as lentes Leica, lentes de cinema de forma geral, você pode adaptar praticamente todas as lentes ao formato micro 4 terços, porque a distância que o sensor tem da montagem em si no formato Canon EF é muito maior. Então, isso te impede de adaptar muitas lentes para esse tipo de montagem. Então, a Pocket 6K acaba tendo uma limitação com quais as lentes e quais as adaptações você pode utilizar nessa câmera. Então, com relação à montagem, a gente pode dizer que a montagem da Pocket 4K é melhor e mais flexível do que a da Pocket 6K. Já com relação ao sensor, a gente tem um sensor micro 4 terços, onde o crop é de praticamente 2, então a gente dobra o range das lentes, então se você pega uma lente de 15mm na Pocket 4K, ela vira 30 e assim por diante. Então, na 6K o crop não é tão agressivo assim, é um crop mais ou menos de APS-C, na verdade o sensor é um sensor Super 35, então o crop não vai ser de dobro, ele vai ser normalmente de 1.5 a 1.6, então a lente vai ter um pouquinho mais de espaço para ser utilizada. Mas, por outro lado, a gente está acostumado a utilizar a Pocket 4K com um adaptador, como, por exemplo, o Metabonus Speedbooster. Então, a gente, olhando para o Metabonus aqui, a gente tem um ganho aí de 0.71, ou seja, a gente vai ter um crop muito menor, né, porque o Speedbooster, ele vai te reduzir, ele vai emular um sensor maior. Então, com a Pocket 4K, que é a câmera que você pode utilizar esse Speedbooster, você vai ter um crop de 1.3 mais ou menos, e não mais de duas vezes. E 1.3 já é um crop menor do que o crop Super 35, né, que é um crop aí de mais ou menos 1.5, 1.6. Então, você tem um ganho de sensor, um ganho de espaço ali no sensor, utilizando o Speedbooster na Pocket 4K versus a Pocket 6K, o que é mais uma vantagem quando a gente está falando aí de espaço de sensor. Mas, recentemente, foi comentado aí que uma empresa da Itália, chamada Look Adapters, que está fazendo um adaptador também para Pocket 6K, para dar o visual full frame, né, aumentar o sensor ali, emular ele, para que ele fique sem crop, para que ele fique full frame, né. Então, eles estão ainda no Kickstarter, então, como vocês estão vendo aqui, eles já estão aí montando isso aí para poder vender, ainda não está pronto para venda, né, eles estão fazendo esse adaptador. Mas, com o Metabones, é diferente porque você, basicamente, rosqueia ele ali na entrada da lente e coloca a tua lente ali e vai embora e começa a usar. E, por outro lado, né, esse daqui, esse adaptador da Look Adapters, ele é um gato completo, né. Então, você vai ter que tirar toda a entrada da tua câmera ali, tirar a parte inicial ali do sensor, você não vai arrancar o sensor, mas até a parte inicial, onde tem a montagem IF ali da 6K, né, da Pocket 6K, você vai tirar ele, desaparafusar, para colocar esse adaptador, como é o caso da Ursa Mini, que já tem esse adaptador sendo vendido. Então, é um gato, é uma coisa um pouco mais artesanal aí. Pode ser legal, né, se o resultado final for realmente full frame, der uma qualidade boa de imagem, pode ser uma coisa muito legal. Mas, eu acho que, assim, contando com a flexibilidade, contando com a rapidez e a praticidade da coisa, eu acho que o Metabono Speed Booster ainda continua sendo uma opção mais viável para a maioria dos usuários. Então, nesse caso, novamente, a Pocket 4K tem vantagem sobre a Pocket 6K se a gente não contar com esse adaptador artesanal. Se a gente contar somente com o Speed Booster, a gente tem mais sensor e também a gente ganha com relação ao stop de luz. Você não ganha só com o tamanho de sensor, mas também com o stop. O f-stop aumenta utilizando o Speed Booster. Mas, por outro lado, no Super 35 da Pocket 6K, você tem um sensor maior que também capta mais luz. Mas, aí você tem que colocar os prós e contras de cada uma das decisões aí para ver o que melhor se adequa à tua necessidade. Agora, um dos dois fatores-chave aí que eu acho que vai determinar se você compra ou não a 6K no lugar da 4K. É com relação aos formatos de gravação das duas câmeras, né? Que eu acho que é aí que está o ponto que eu acho que vai matar, né? A resposta aí que você precisa. Porque a Pocket 6K, ela veio com uma limitação que eu ainda não entendi porquê. Eu também não sei se a Blackmagic vai mudar isso no futuro e atualizar a câmera para que ela possa ser mais capaz. Mas, como a gente pode ver aqui, galera, a Blackmagic Pocket 6K, ela tem a possibilidade de fazer a gravação em RAW em 6K até 60 frames por segundo, como a gente já tinha comentado anteriormente. Então, a gente tem 6K até 60 frames sendo gravado aí. Só que, se a gente quiser gravar 6K a 60 frames por segundo, só que em ProRes, né? Que é um codec mais leve, a gente não precisa de RAW, por exemplo. A gente pode utilizar ProRes no nosso projeto. A gente não pode. A gente só tem condição de fazer 6K até 60 frames por segundo em RAW. E você só pode fazer 4K a 60 frames por segundo. A todas as possibilidades que a gente tem de 4K aqui. A gente só pode fazer isso em ProRes. A gente não consegue fazer vídeos em 4K em RAW. Ou seja, a gente só tem uma opção ou outra dependendo da resolução que a gente está fazendo. Então, por outro lado, se a gente olhar pelas especificações aqui da Pocket 4K, a gente pode fazer... A gente não tem 6K, né? Mas a gente pode fazer RAW em 4K até 60 frames por segundo. E a gente também pode fazer ProRes 422 em 4K até 60 frames por segundo da mesma forma. Ou seja, a gente tem flexibilidade. A gente pode gravar da forma que a gente quiser, utilizando a Blackmagic Pocket 4K. Enquanto a 6K, ela tem essa limitação de... Ou você faz 6K RAW ou você faz 4K em ProRes. Então, isso limita o cara quando ele está fazendo ali a utilização da câmera. Porque eu, pessoalmente, com uma câmera dessa na mão, eu não ia fazer vídeos em RAW o tempo todo. Porque quem já utilizou vídeos em RAW sabe que você precisa ter uma carreta de memória para poder gravar isso tudo. Porque, né, quando você está gravando em RAW, 10 minutos, 15 minutos de vídeo dá aí 500 gigas até 1 tera de vídeo, né? Só para poder gravar aquele tantinho de vídeo ali. Então, é um negócio muito complicado de se gerir. Então, muitas vezes, ProRes é o suficiente para a gente poder fazer os nossos projetos. E a 6K, ela tem essa limitação. Então, esse é um ponto que você tem que levar muito em consideração. E o segundo dos dois maiores pontos, na minha opinião, é com relação ao preço, né? Então, o preço da Pocket 6K é de US$1.295. Ou seja, é um excelente preço para tudo que essa câmera pode entregar. E desde o lançamento até aqui, essa é, com certeza, um dos melhores lançamentos de câmera até o momento. Para a galera que é filmmaker, porque aqui você tem uma excelente câmera com várias possibilidades, como a gente mencionou nesse vídeo. E também, a gente tem o recém-lançado Pocket 6K, que aí o preço já pula para o dobro, basicamente, né? Que é US$2.495. Ou seja, a gente tem um aumento de resolução, a gente perde em algumas situações aí, como a gente mencionou. Mas a gente tem uma câmera um pouquinho mais capaz aí. Então, fazendo vídeos a 6K, mas com preço aí de US$2.500. Só que quando a gente pensa nesses valores pura e simplesmente, a gente tem que pensar em tudo aquilo que a gente vai precisar comprar para que essa câmera seja uma câmera bem utilizada. Porque é difícil você utilizar essa câmera aqui na mão, né? Se você for fazer aqueles vídeos aí que você coloca ela pura e simplesmente na mão, handheld, como a gente chama na gringa aí, que a gente pega a câmera e sai para poder fazer os vídeos aí. Como, por exemplo, eu faço com a Sony A7III, que eu tenho a possibilidade de fazer isso na mão. Ela tem sensor de estabilização interno ali. Então, isso me dá a possibilidade de trabalhar com essa câmera dessa forma. Mas com a Pocket 4K e com a Pocket 6K, é uma câmera muito mais difícil de você fazer esse tipo de trabalho. É uma câmera com outros projetos em mente. Então, é uma coisa que talvez você tenha que planejar mais, usar mais TPS, usar mais Gimbal. Você vai ter que planejar mais as suas tomadas aí. Você não vai usar a Pocket 4K e a 6K para filmar um show, para filmar um casamento, para filmar um clipe de música. Talvez ela não seja a melhor opção para esse tipo de tomada. Então, talvez outras câmeras, como a Sony, por exemplo, sejam mais adequadas para esse público. Mas se você quiser usar todo o potencial da 4K e da 6K, você vai ter que adicionar várias coisas ali e fazer um rig dela, né? Você vai ter que montar várias coisas ao redor da câmera, para que ela fique bem utilizável aí no dia a dia. E eu fiz um levantamento rápido aqui, de algumas coisas que a gente teria que comprar para essas câmeras. E uma dessas coisas seria um monitor. Então, vamos colocar aí, por exemplo, um monitor. Nesse caso aqui, eu coloquei o Atomos Ninja 5. A gente também vai ter que colocar uma cage. Então, vamos mencionar aqui a mesma cage para as duas câmeras. A gente também vai ter que colocar uma bateria externa, porque a bateria interna da Pocket 4K e da 6K é muito ruim. Então, a gente vai ter que colocar uma solução de bateria externa. E eu vou colocar uma solução barata, mas a gente pode utilizar outras soluções mais adequadas aí para a tua necessidade. Mas, nesse caso, eu vou utilizar uma solução mais barata. A gente também tem um handle superior para melhorar a nossa rig ali. E, por fim, também um armazenamento um pouco mais forte. Porque, como eu falei para vocês, se você está fazendo vídeo em RAW, você vai gravar muito dado. Então, você precisa ter um volume de armazenamento grande também. Então, em vez da gente comprar cartões CFast ou cartões SD, é melhor você comprar um SSD com mais espaço e com mais poder de processamento também, com mais velocidade. Então, adicionando tudo isso, eu fiz um quadrinho rápido aqui para a gente ter essa noção. Porque uma coisa que eu não mencionei nos todos os acessórios ali é o adaptador, que no caso da Pocket 4K, a gente teria que comprar. Então, vamos imaginar que a gente comprou também o Meta Bonus para adicionar a 4K. Então, colocando tanto as câmeras quanto todos esses acessórios aqui e o adaptador na 4K, a gente tem um preço final de US$3.250 para a Pocket 4K e de US$3.800 tirando o adaptador na Pocket 6K. Ou seja, a gente tem um setup mais barato, com mais possibilidades de investimento. Você pode pegar o seu dinheiro e investir em algumas outras coisas para melhorar o seu dia a dia na produção utilizando a Pocket 4K, do que você pode com a Pocket 6K, que é um preço já muito maior. A câmera em si já custa o dobro, apesar de ter maior resolução e algumas outras vantagens sobre a Pocket 4K. Então, como vocês podem ver, não necessariamente a Pocket 6K é uma melhor câmera do que a 4K. Eu, pessoalmente, se eu não tivesse hoje tão imerso na plataforma Sony, se todas as minhas lentes não fossem Sony, os meus equipamentos não fossem Sony, eu provavelmente teria comprado uma Pocket 4K já. Eu já teria essa câmera, porque eu acho que não tem como bater esse investimento. Não tem, como eu falei para vocês no vídeo da 6K, essas câmeras estão vindo para competir, não é com as câmeras da Sony, não é com as câmeras iniciais de vídeo da Canon, ou com a Nikon, ou com a Panasonic. Essas câmeras estão vindo para competir contra as câmeras de cinema, câmeras RED, câmeras como, por exemplo, a Canon C200, C300, a Sony FS5, FS7, são câmeras mesmo muito mais robustas, com muito mais possibilidades de trabalho. Então, essas câmeras, para esse preço aqui, vão te dar, com certeza, o melhor retorno de investimento. Mas, no meu caso, eu não consigo investir numa câmera dessa, porque aí eu teria que investir não só nesses acessórios extras aqui, alguns deles eu já tenho, eu posso tirar desse valor final, mas eu teria que investir também em lentes. As minhas lentes Sony, por exemplo, não podem ser adaptadas nesse sensor, tanto na montagem EF da Canon, quanto na montagem da micro 4 terços. Então, infelizmente, eu não tenho condições de investir no equipamento desse, porque eu teria que fazer um investimento muito maior, com relação a todo o equipamento que eu já possuo hoje, e principalmente em lentes. Mas, se fosse para investir hoje, eu entraria na 4K. O 6K, como eu mencionei no vídeo anterior, ele tem algumas vantagens, mas eu acho que 4K, para a grande maioria dos cenários, é suficiente. Mas a gente pode esperar, quem sabe aí em 2020, a Pocket 8K, e aí sim a gente começa a falar de um próximo nível, mas eu acho que, para o momento, eu, pessoalmente, ficaria com a 4K. Mas, avalie todos esses aspectos aí, e veja qual das duas é a melhor câmera para a tua necessidade, para o teu projeto. Então, fica aí para vocês mais esse vídeo de hoje, avaliando as duas câmeras, Pocket 4K e 6K. Digam aí nos comentários o que vocês pensam a respeito dessas câmeras, se vocês gostaram, o que vocês gostaram de cada uma, para a gente bater um papo, aumentar esse fórum aqui de discussão sobre essas câmeras, que, na minha opinião, com certeza, é duas das melhores câmeras já feitas para filmmakers até o momento. Então, comentem aí o que vocês acham a respeito disso. E se curtiram esse vídeo, já sabe, passa aqui embaixo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal para não ficar por fora dos próximos vídeos que eu trouxe aqui para vocês. E é isso. Grande abraço para vocês, e a gente se vê no próximo vídeo.